Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais detalhes sobre a atualização 1.2.0 que foi disponibilizada recentemente no jogo, né? Nós já fizemos vídeo aqui no canal falando sobre a troca de aparência, o traje do Altair que nem todo mundo conseguiu pegar, né, Ubi? A câmera aproximada e nesse vídeo vamos comentar sobre as novas habilidades que chegaram também. Caso você não tenha visto os vídeos que eu citei, galera, o cardzinho vai passar aqui acima, tá? Um atrás do outro e eu também vou deixar o link na descrição, combinado? Mas antes, mais que um pedido, né? Mas assim como o maninho Caio lá do Meia Lua fala, é uma regrinha do YouTube. Já deixa aqui o seu like astronômico pra fazer com que o vídeo ganhe poder na plataforma, tá bom? É bem rapidinho, não custa nada e você me ajuda bastante. Se está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito do canal GamerLiuGames, Se inscreva neste momento e ative também as notificações pra não perder nada. Galera, logo depois que você atualizar, né, o jogo, ao entrar pela... Ao entrar, né, pela primeira vez no menu de habilidades, o jogo por si só, né, ele vai te mostrar aí três novas habilidades que chegaram pra somar na árvore que já é absurdamente grande, né? A primeira delas se chama Saque do Corvo. Essa nova habilidade faz basicamente o que o nome diz. Quando derrotamos os inimigos à distância, o corvo vai até o corpo e coleta o loot pra gente. Cara, isso ficou uma mão na roda, né? Porque quando a gente vai num acampamento muito grande, sempre que possível a melhor estratégia não é chegar lá chegando, mas sim eliminar ao menos alguns inimigos específicos à distância, principalmente aí os arqueiros, né? Acontece que um cara que nem eu, um zelotinho, sempre tive o problema de ter que ir até lá onde o cara tava pra poder saquear. Agora não. Meu, eu realmente curti esse lance. Funciona, meu! Funciona! A segunda habilidade se chama Salto Destemido. Honestamente, das três aí, tá? Tipo, essa é a menos útil pra mim, tá? Eu digo isso porque quando eu tô em cima dos inimigos, né, em um lugar, né, alto e tal, geralmente o que eu faço é um assassinato aéreo com a lâmina oculta e não pular apertando o botão do ataque fraco, tá ligado? Todavia, quem geralmente, né, faz isso, né, teve sempre o problema de quê? De quando você vai lá e ataca o inimigo dessa maneira, ele tá em um grupinho, o dano pega apenas em um deles. Agora não, mano. Agora, quando você atacar com o Salto Destemido, né, ou seja, você pulou de um lugar, o inimigo tá lá embaixo, você aperta o botão de ataque fraco, você vai não só atingir o cara que você mirou, como todos aqueles que estiverem em volta vão receber o dano. Isso porque essa habilidade, ela cria tipo que uma onda, né, e ela vai, obviamente, causar dano em todo mundo que estiver ali. Então, legal, mas eu, particularmente, né, eu prefiro usar a lâmina oculta mesmo, tá? Por fim, e não menos importante, a habilidade por nome Saque de Comida. Essa habilidade vai permitir, né, que a sua chance de lutear comida seja ainda maior. Isso é importante porque nem sempre, né, tem alimento por perto. Todo mundo sabe que cogumelo, fruta, esse tipo de coisa, vai revigorando, né, a vida do boneco. Só que acontece, às vezes, de você tá em um acampamento, não tem esse tipo de item, tá lotado de inimigo e fedeu, né? Então, é bacana porque quando você derrota, né, o adversário, a chance de você poder resgatar junto do loot comida é maior, obviamente, aumentando, né, de forma automática, o life do boneco. Então, isso é bacana. Essas são as três novas habilidades que chegaram ao jogo, tá? Eu sei que, tipo, pô, Calil, a gente já viu isso aí, não precisava vídeo disso, mas sim, galera, eu faço questão de tá mostrando, porque muita gente não lê, né, o patch note, não presta muita atenção nesse tipo de coisa, tal, e nem percebeu. Então, tá aqui, saiba que sim, existem três novas habilidades. Se você não olhou a árvore de habilidade depois da atualização 1.2.0, cara, agora é o momento, vai lá, já escolha as três, tá, caso você tenha pontos disponíveis, porque vale a pena, principalmente, né, o saque do corvo e o saque de comida, tá? Eu acho que os dois são os mais importantes aí, mas caso você goste de pular em cima dos inimigos, apertando o botão de ataque, beleza, o salto destemido também não pode faltar, né, nas suas habilidades. Galera, é isso, vou ficando por aqui, não se esqueçam de dar uma espiada na nossa loja virtual, o link tá na descrição, e por favor, caso você goste, adquira com a gente. Também eu peço que siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu mais interajo com o pessoal, onde eu trago as novidades, né, em primeira mão, antes mesmo de fazer os vídeos, e também no Instagram, caras, não só pra conhecer aí os bastidores do canal, mas também pra poder participar e estar ciente dos sorteios, né, e brindes que acontecem só pra galera que segue lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho